Fala aí, garinha! Beleza? O que foi o vídeo que está sendo mais de vídeo? Bom, galera, no vídeo de hoje estamos indo para um vídeo rápido e informativo aqui do Grand The Week Simulator. Bom, seguinte, vamos estar falando nesse vídeo o que vai vir, as novidades que vão vir na próxima atualização do jogo. Então, vamos lá! Vocês estão vendo aí o vídeo de fundo gravado pelo Pablo, o desenvolvedor do jogo, mostrando para vocês o que vai vir na próxima atualização. Então, vai ser alterado o esquema de skins no multiplayer. Como que vai funcionar? O seguinte, você vai poder visualizar a skin do outro jogador. Não entendeu direito? Vocês vão ver nesse vídeo. Acompanha o vídeo aí, vocês estão vendo que vai mudar a câmera. Beleza, mudou a câmera. A skin que ele está, essa skin é branca. Uma skin branca com as faixas azuis. E a outra pessoa, o outro jogador, ela está com uma skin laranja. Então, você vai ter essa diferença agora. Você vai poder visualizar a skin de outras pessoas, entendeu? Não vai ser a mesma skin. Tipo assim, se eu estou com uma scania, igual ele está com a scania branca, todas as scanias tinham a mesma skin. Agora não, agora cada uma vai ter a skin que você jogar. Tipo assim, se eu tiver uma skin preta, por exemplo, você entrar no jogo com a sua skin scania vermelha, vai aparecer lá. Do jeito que está no vídeo aí, ó. Então, ficou muito show, cara. Eu, para mim, particularmente, gostei bastante. E acho, né, o que estava faltando para essa atualização, né? Porque já estava meio que chato, né? Todas as skins iguais e tal. Agora a gente vê, né, esse novo sistema aí que ficou muito top. Qual a opinião de vocês? O que vocês acharam aí desse sistema? Deixa aqui nos comentários. Eu curti bastante. E isso também mostra que o Pablo, né, está trabalhando na atualização do jogo. Está trabalhando no jogo. Ele não está parado. Muita gente achou aí, né? Pô, o Pablo está parado. Não atualiza o jogo, não dá notícia. Bom, pelo esse vídeo que ele postou, essas coisas que ele está postando aí, ver, né, que ele sim está trabalhando no jogo. A atualização demora, mas... Pelo menos, né, temos novidades aí, ó. Pelo menos essa novidade que vai sair, uma novidade boa que eu gostei bastante. Agora vocês vão ver os reboques, ó. Não é só com os caminhões. Funciona também com os reboques, olha lá, ó. Ele chegando aqui na empresa. Vocês podem ver dois tanques de combustíveis, ó. Deixa ele mudar aí a câmera para vocês verem, ó. Ele vai mudar aí, ele vai dar um ré. Vai ficar melhor, ó. Olha lá, um tanque, né, da Petrobras BR. E o outro, deixa ele mudar ali para a gente ver. Deixa eu ver a escância da frente. Isso, beleza, ó. E o outro lá, eu acho que é da... É, eu não sei muito bem qual que é aquele outro lá, porque ele está bem tampando. Mas aí, não só você pode mudar a skin dos caminhões, né, como também altera as skins dos reboques. Então, com isso, o jogo vai ficar muito mais legal de jogar no multiplayer, né, você podendo visualizar as skins das outras pessoas. Com isso, fica muito mais da hora. Eu, particularmente, gostei bastante. Ah, a outra skin é da Shell, ó. Olha lá, ó. Da Shell, aí, ó. Beleza, ó. Viu como é que ficou bacana? Então, galera, basicamente, esse foi o vídeo. O vídeo rápido, né, informativo. Como eu tinha dito para vocês na última gameplay que eu fiz, né, vou estar trazendo para vocês vídeos informativos aqui da atualização... Da atualização, né, do E8 Simulator. Então, fiquem ligados aqui no canal. Você que não é inscrito, se inscreva-se aí, porque em breve vai ter mais vídeos, né, informativos como esse, beleza? Falando sobre a novidade, o que vai vir na próxima atualização. Então, fiquem ligados aqui no canal. Se você ainda gostou, já mete o dedo nesse like, se você compartilha nas suas redes sociais. Eu vou estar ficando, né, por aqui. Vou estar deixando um forte abraço a todos. E valeu, galera. Na próxima. Fui!